Música 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 Pronto, aí não é só ir embora, vamos brincar. Aqui! Prega, Miguel. Ei, mãe, eu só conheço também, ó. Deu do ar vindo, mãe. Miguel, tua mãe tá chamando, ó. Como é que sai? Ei, mãe. Eu sou criança também. Bom, bom. Ei, mãe, eu vou levar pro paladinho. Aí eu vou levar pro paladinho. Oi, ei! Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Pelo sorriso ela amou. Pelo sorriso. Vamos dar um palco aqui e ver o pessoal aqui. Você queria dar o seu depoimento aqui sobre o aniversário, sobre a festa? A maravilhosa. A maravilhosa. Ótimo. Melhor do que isso é estrada. Lá vem a mãe, lá vem a mãe. Como é que você está se sentindo aqui em celebrar o primeiro aniversário do seu filho? Muito feliz. Muito feliz. Próximo ano, se estivermos vivo, vamos repetir novamente. E é isso, vamos discutir. Ó, o depoimento da mãe. Nós vamos festar esses jovens, esses futuros do Brasil. Coitado do Brasil, mas é o futuro. O que você está achando desse grande evento, meu jovem, caro gordinho da mídia? Misturado do amigo. Estourado do amigo. Muito bom. Um investimento aí para as crianças e para nós, né? Jovens, idosos. Muito bem, tudo bom. E vocês, jovem? A Tania é uma loucura. Foi de bola. Foi de bola. E é só isso que eu quero dizer. É o nosso... Nosso youtuber, Caveira Sombria. Diga lá, o que você está achando desse grande evento? Então, estou achando bem animado, bem maravilhoso mesmo, bem divertido. É. Investido mesmo, tá... O Sr. Fabricio, Sr. Fabricio, homem. Está achando bem legal. Pronto. Bem legal. Obrigado aí pela entrevista aí, Tom. Valeu, Carinha. Valeu, Carinha. Valeu, Carinha. Valeu, Carinha. Valeu, Carinha. É o Blegião, eu gostaria de falar. É o Sabralese, é esse, hein? É o Blegião, eu gostaria de falar. É o Sabralese, hein? É o Blegião, eu gostaria de falar. Tem algo a dizer, Tomé? Nada a declarar. Nada a declarar. Nada a declarar. Nada a fazer com advogado. Não. Aqui nós... Olha ali, voltamos. Nós vamos conversar. Voltamos aqui com mais pessoas. Vamos perguntar um pouco aqui sobre a festa. A gente está gostando aqui da maravilhosa festa? Show, show. As pessoas... Você pode perceber que as pessoas estão gostando do grande evento. Vamos falar agora com o Célio aqui. Pra ele dar o depoimento dele sobre o evento. Ah, muito demais, cara. Muito demais. Ah... De moleque. Leis, sabe o que é declarar? De declarar. Adora, né? Gosto de falar, né? Tá ótimo. Não. Tá tudo aqui. Muito bom. Dá mais uma voltinha aqui. Achei com o pessoal aqui, todo mundo aqui. De novo! De novo! De novo! Este aqui. Este é o aniversariante. Não podemos deixar de mostrar ele o aniversariante. Aqui, ó. Este jovem garoto. Garotinho? Eu não sei. Isso aqui tudo. Animado, animado. Tire das mãos dessa garota. Isso é uma perdição. Vale na festa. Já ouviu aqui o vídeo de Porto Alegre? Perdição. Eu disse. Vai. A festa tá muito boa, graças a Deus. Um ano dessa criança. Um ano de vida. Essa vida tão lindinha. Tão fofa que tá na mão dessa perdição aqui. Mas que um ano ela possa... Ela possa salvar a sua alma. Sempre. Que a gente possa rezar por essa criança. Com o depoimento do Jonathan. Diretamente de Fortaleza. Ele veio só pra presenciar o evento. O que você tem a dizer sobre o aniversário do seu detinho? O aniversário do seu detinho aqui. Eu achei muito legal. Tá bom. Tá bom. Bastante bom. Bastante bom. Bastante bom. Bora. Vamos ficar aqui. Vamos lá. Agora, dessa vez, estamos com o pai da criança. E vamos perguntar a ele aqui o que ele está achando do aniversário do seu filho, do seu primeiro filho, que está completando o primeiro aninho de vida. Vamos perguntar a ele o que ele está achando da evita aqui. Realmente, né? Agradecer a Deus e a todos vocês que participaram. E o que eu tenho para falar é que, graças a Deus, me deu um presente mesmo. Bom que a criança na vida está junto, é muito, muito bom. E ele completou um aninho poucos dias, mas a gente só pôde comemorar. E é isso aí, a gente está na batalha, daqui pra frente a gente vai continuar. Quem sabe fazer um aniversário melhor, quando tiver mais um dinheirinho bem reforçado, a gente faz uma coisinha melhor. E é isso aí, o que eu tenho para dizer é só isso. E muito obrigado pela participação do nosso locutor, Pedrão. Pedrão, nós aqui agradecemos pelo convite de estar cobrindo aqui este grande evento. E este aqui foi o homem que foi responsável por esta estrutura aqui, tudo natural, tudo bonito. Este é o homem. Você tinha precisado de alguém para cuidar da estrutura do seu aniversário? José Aldêndes é o nome dele. É nóis, é nóis. Obrigado. Nós vamos aqui, aqui ó, vocês estão vendo aqui o bolo. Temos aqui um, uns beijinhos, uns beijinhos. Até para o Val, aqui, esse aqui. Maravilhoso, maravilhoso, um beijinho. Deixa eu vir aqui, esse cenário aqui maravilhoso. Este cavalo aqui, um carrinho. Vamos ver o bolo aqui também. Pode ver o bolo aqui. Está aqui muito bonito. Todas as pessoas ali se divertindo, gostando muito do evento. Chegou um almoço aqui que não vai fugir das nossas câmeras. Mas você chegou agora, você chegou agora, mas fale um pouco aqui de ser, cara. O que você acha, espera deste grande evento? Eu espero que eu coma muito. Cadê o calaé? Espero que o aniversariante, cadê? Está ali para trás. Pronto, eu vou já dar um abraço nele. E a gente vai estar aqui, a gente está bem animada. Vocês podem ver. Muito obrigado aí pela sua colaboração. Eu vou roubar mais um beijinho aqui, porque aproveitar enquanto a criançada não viu ainda, eu vou levando aqui. Vamos? Agora vamos, está aqui o avô do garoto. O que é que você está achando deste grande evento, seu filho? Muito animado. Maravilhoso. Maravilhoso mesmo, estou gostando. Eu acho que todo mundo está gostando. E eu espero que todos vocês, cada vez mais, melhor. Está ótimo. Mais um que está feliz pelo aniversário, que gostou da festa e vai sair feliz. Agora vamos filmar aqui um pouco da brincadeira das crianças, brincadeira da cadeira. Já está quase no final, mas... Mais um entrevistado, o primo do garoto. O que você está achando aqui da festa, seu primo de... Mais um que gostou. Agora eu vou falar com esta jovem criadora. Mais um que gostou. Tchau, tchau.